Bom dia meus amigos Depois de tomar café Estamos saindo aqui do posto de quilometragem Em Curvelo Depois tem passagem ali Vem Dá pra sair por ali Saindo aqui do posto de quilometragem E a duplicação é com a minha frente do posto aqui Tá vendo ali? Vindo Vai passar por ano aqui Começo a frente toda em um posto Parei aqui, fiz meu café da manhã Aproveitei, liguei Do QTH, pra Dona Maria Minha mãe Dona Maria Deísa, Diniz Câmara Minha esposa Minha irmã Lânia Cátia Abdias Liguei pra minha mãe Rosicléia de Carvalho Liguei pra minha filha Carol Espênia Diniz Macedo Estamos indo aqui Vindo chamada Desejando o dia das mães Tem minha neta Minha linda Minha filha Sara Tenha um feliz dia das mães pra elas A duplicação aí Vai ficar muito bom aqui Região de Curvelo O território de Curvelo é grande É grande Altitude Dos 720 metros No nível do mar São 25 graus no momento agora 9 e 40 9 e 40 da manhã Os caminhos pulmão que eu faço são esses Vendo aí Três estágios Visita Basílica Basílica de São Geraldo Tem Curvelo Desculpa A realidade Ele está a 19 graus Aí foi aumentando Até 25 Entrou 6 graus Em uma hora Que eu fiquei parado Uma hora e meia É Fiquei na vida de chamada Para o pessoal Não é A dia das mães Não vale a pena Atrasou em nada Elas merecem Cerrado aqui Se você observar Tem umas árvores Faz caju Mas não é caju não Tem uns pé de piqui Que aparece Assim diz o frentista Ali Como está Começando com ele Aí da frente É a entrada De curvelo Passa por dentro De curvelo Não Antigamente Passava Aliás Vou dizer uma coisa Para vocês Antigamente Todas as estradas Passavam dentro Da cidade Entendeu Vou dar exemplo A rota 66 Nos Estados Unidos Ela liga ponto a ponto Dos Estados Unidos Ela passava Obrigatoriamente Dentro de todas as cidades Ela podia ter mil habitantes Ela passava por dentro Mas nos anos 50 Mas nos anos 50 Depois da segunda guerra Mundial Acabou O general O general Eisenhower Que depois virou Presidente dos Estados Unidos Ele observou Na época da segunda guerra As freeway Os alemães fizeram Fizeram muita coisa Errado Mas tiveram muita coisa Também boa Porque eles fizeram As freeways Lá As grandes rotas Para passar o armamento Entendeu Deslocamento do exército Mais fácil Ele observou Os Estados Unidos E plantou Nos Estados Unidos Cresceu muito Os Estados Unidos Aí a nova rota 66 Lá Não passa mais Por dentro da cidade Ela passa Assim por perto Mas não Ela vai na reta só E aí Tem saídas Para essa cidade Entendeu Tem até um desenho Aí Do Walt Disney Daquele carrinho Que mostra Esse segmento Da história Da rota 66 É só vocês vão assistir Lá E vocês vão ver Vão entender Entendeu Porque na minha opinião O melhor personagem Ali não é o carrinho vermelho É aquele caminhãozinho guincho É aquele matutinho Caipirinha Mas uma inteligência Fenomenal Se você observar As frases dele Demonstra Ter uma inteligência Fenomenal Entendeu E aqui no Brasil Elas também passavam É que nem A BR-116 Tem muitas cidades Ali que não Passavam Não iam passar não Entendendo É que foi criado Não tem que passar Tem que passar E aumentava Se for tirar Numa reta só A BR-116 Ela diminui A faixa De uns 300 km Você tem ideia Estou exagerando não Você vê várias curvas Né Você vê A Dom Pedro Quem Bom Você De São Paulo Pessoal de São Paulo Quem rodou na Dom Pedro Quando era pista simples Era um sobe e desce Uma curva eada Meu caramba Totalmente perigosa Aquela rodovia Aí que foi o que fizeram Fizeram aquela Aquela Não tem que dizer Freeway Aquelas Rodovias de mão dupla Que ficou um espetáculo E hoje você vai E quase Tem subida E tem descida Mas porque a montanha é alta Mas você vai tranquilo Antigamente você tinha Que contornar ela E diminuir Pra caramba A quilometragem Entendeu A entrada de covelha É essa aí Passamos agora Uma delas Região da Estrada Real Região da Estrada Real Eu vou explicar o que Era Naquela época Imperial Do reinado Dom Pedro I Dom Pedro II A rainha Que levou Dina Que assumiu o lugar do pai Aí depois veio a república Criava as estradas Os bandeirantes criavam a estrada E virava a Estrada Real Não era IPR Ou Ita Municipal Estrada Estadual Era chamada Estrada Real E a cada Tantos quilômetros Que tinha Eles criavam Um lugar Um lugar Um lugar Uma cidadezinha Pra poder Descansar Rodava tantos quilômetros Por dia E assim ia E aqui A Estrada Real Passa bem perto Daqui também Quando ia pro interior Do norte de Minas Gerais Pra Goiânia Ia por aqui Entendeu Se a gente for observar Essa estrada no mapa Ou então Se você botar no Google O mapa Você vai observar Que ela é quase reta Aqui com o lado De vez em quando Que ela faz uma curvinha Mas é pouca A curva Mas volta Ser reta de novo É pra desviar De um rio Alguma coisa assim Vocês estão entendendo Canal Adma Gerônimo Ou chofer Aqui na região Do Curvelo 710 metros Nível do mar 25 graus Tem nuvem branca Mas pode dizer assim Que Céu de brigadeiro E as nuvens Não estão Elas estão esparsas Tá bom Tem raiva de chuva Adma Pelo contrário Eu amo Canal Adma Gerônimo Que agradeço A todos os inscritos Que Deus abençoe Cada um de vocês Quem não é inscrito Também seja abençoado Obrigado por estar assistindo o vídeo Compartilha Comenta Se inscrevam E curta O canal Fiz um café Reforçado Ali Eu peguei Na geladeira Do caminhão Ali Que é uma geladeira Aí tem um frango Congelado Estirei Pra lá de fora Botei na água Aí peguei no gelo Comecei a Botei a chaleira Pra ferver a água Reparei o filtro Café Todo Inho açúcar Abrei a garrafa Peguei a banha de porco Tirei da geladeira Botei um pouco na panela Comecei a fritar Temperei o frango Com sal rosado Só uso sal rosado E depois Botei um pouquinho de Aquele pó amarelo Esqueci até o nome Tem Tempero que tem Bom todo Aí fritei ela A carne Com o frango Corri o café Peguei um pão salmado Botei umas fratricas Aí devagarinho Botei um tomate Uma cebola E Botei em rodelas Comecei Devagarinho derrubando Começando com o fogo Aí Só de boa Ali tem um feijão verde Que vem Feijão verde Pra quem não conhece Tem um feijão Que a gente colhe lá Verde Na vagem Aí descasca ele Aí eu boto pra congelar ali Ele leva o que? Dez minutinho Dez minutos e ele tá pronto Não demora a cozinhar o jabá Que a gente bota dentro É Não gosto nem de pensar Feijão verde no jabazinho assim Aí você bota no prato Com arrozinho soltinho Bota um tiquinho de nada Assim de Manteiga de garrafa Dos cruzinhos Meu amigo Essa aí é outra entrada de curvelo Gostar de vaca Engenharia como é que vai fazer aqui Que a A duplicação tá indo aqui Né Ou eles vão emendar esse viaduto Ou vão Fazer outro A direita aqui Você entra aqui Passou debaixo do viaduto Você vai pra Fexlândia Félixlândia Vai direto aí Acho que até o final do ano Isso aqui tá pronto Vou mostrar aqui uma foto Ali é a faculdade de agricultura Daquele curvelo E curto Tem muita coisa Ó esse é desse Aí tem dia que isso aqui tá cheio de buzeirá Buzeirá aqui Bonito pra caramba O ponto aí tá quase pronto Vai ficar muito bom Isso aqui Aí é até bom pra viajar Né Quem estiver no interior de São Paulo Vem pra cá Quem estiver em São Paulo Quiser vir pra Fernandes Você vai pegar aí Saindo de São Paulo Até Montes Claro Vou dizer quantos quilômetros Você vai pegar mil quilômetros Mil Mil quilômetros Pode ter certeza disso De duplicação Sai de São Paulo Pela Fernandes Chega em BH Pega 0,40 Passa por dentro do rodonel Aí Adendo o contorno E depois Pega a 0,40 Vem ali até Curvelo Pega a duplicação aqui Vai até Montes Claros Quem vai pro Nordeste Só seguir direto Pega a BH 251 Depois de Montes Claros Passa as 7 rotatórias O rodonel de Montes Claros Tem 7 Tem 8 ali Mas aquele ali Não conta não Porque ali já é dentro De Montes Claros O conto é no rodonel E sempre No rodonel Sempre fazendo ali A meia lua Que ela tem a entrada De busto ali Mas é fácil de ver Você vê as placas Dizendo BR 251 Rio Bahia BR 116 Rio Bahia Tem sempre essas placas Dizendo Salinas Aí pega a BR 251 Vai Anda mais 320 quilômetros Até chegar no Entrocamento Com a BR 216 Pra quem vai Pro lado de Salvador Aracaju Maceió João Pessoa Recife Fortaleza Também Maranhão Vai também Pro ali Piauí Principalmente Entendeu? Se quiser ir Pro ali Vai também E se você quiser Ir pra Brasília Ou você retorna ali Pega direto A 040 Ali atrás Tem um vídeo Eu mostro Em seguida Em frente Vai pra Brasília A 040 Então a gente tá Pra correr E se você tiver Na Rio Bahia Se você tiver ali Pro Monsclaro Ali Você também pode Pra Brasília Vê lá Pegando ali Sentido Pro Mato Sai no Piauí Vai pegar Belém-Brasília Lá em cima Belém-Brasília Não há Sentido Que vai Pro Pará Se quiser Entendeu? Vai pra Barreiras Pro ali também Pro Mato Ali Essa região Todinha O Brasil É todo Interligado Todas as estradas Todas as estradas São interligadas De uma forma Ou de outra Aí na frente Tem outra entrada De 54 quilômetros 60 Aí na frente Tem outra entrada Pra Curvando também Pelo que eu sei Eu estudei O que eu estudei Viu assistindo Os vídeos De transportadores Que de vez em quando Eu gosto de assistir As histórias Da transportadora A Gontijo A aviação De ônibus Gontijo Que é dona também Da São Geraldo E da Nacional Entendeu? Ela nasceu Aqui em Curvelo Foi aqui Que foi Criado Primeiro Os ônibus De Curvelo O fundador Acho que já morreu Já Hoje é uma sociedade Da dona Parece que tem uma conta É aqui Outro Mexeram no dia Vamos ver Como é que tá Aqui Tem um desvio Pera Fizeram um desvio Aqui pra fazer o viaduto Mantenha a esquerda Ela tá mantendo Mantenha a esquerda Era por aí Nós pegamos aí Vai fazer uma espécie De rotatória Tá vendo aqui O progresso avançando Devagarinho Devagarinho Pra melhorar as condições Ela tá mandando lá em Um quilômetro e meio Pra dentro de Curvelo Corrija aí 100 metros Se vem em frente Pronto Corrija Muito bem Você achou? De 34 quilômetros 34 quilômetros É Correio e Corinto Cidade de Corinto Cidade de Corinto Tem muito gato Terra do gato Nelore É tanto que na entrada Tem uma estátua De um boi Nelore Todo branco Mas Aqui é que lá Parece um cidadão educado Que vai lá e bicha Que se acha um artista Então monumento É mais fácil ele chegar Num local Pede licença ao dono Posso fazer aqui Uma pintura artística Pode Pode fazer É mais bonito É verdade Não gosto Acho feio Tá lá o monumento O artista fez O caba cheio E bicha no ele Isso aí Não entra na minha cabeça De jeito nenhum Só de educação De respeito Com a sociedade Principalmente com o artista Que fez aquilo O cara não faz aquilo Em uma hora Dez minutos É dias e dias Estudando Planejando Fazendo uma obra artística E o caba chegar E por questão de Minutos Estragar A obra Olha O chão Eles preparando Eles chamam de Homogeneização Vem um barro Depois vem O barro com pedras E depois Vem um barro Como se fosse um Bem Uma camadinha fina Para depois Vem um asfalto Então eles estão parados Domingo Sábado e domingo Acho que é o final de semana Que eles não trabalham Porque o pessoal aqui De BH Sete Lagoas Vem muito aqui Para o lado Do Monscara O pessoal tem fazenda Tem sítio Visita transparente É por isso que estão duplicando Aqui tem muito ponto turístico Essa região Tem montanhas Tem que lá Uma cadeia Ali em Augusto e Lima Tem uma cadeia de montanhas Do lado esquerdo Muito bonito Muito bonito Muito bonito mesmo É o barro O barro Cheguei a roxo Vermelho roxo Bonito Eu falei da Gontijo Do grupo Gontijo Quem trabalha nele É Aldino Motorista Treinado Capacitado Ali é um profissional De respeito Um abraço A todo o pessoal Da Gontijo E da Planalto Ele trabalha No ônibus da Planalto Vem ali Do Rio de Janeiro Para São Paulo Um abraço A gente Que Deus te abençoe Sempre Pra mim Se não duvidem Eu vou botar A foto dele De novo Para vocês verem Gente boa Aqui é um lugar Muito bonito Eu acho Muito bonito mesmo Porque Você vê O cerrado Original Isso aí também É uma biodiversidade É uma biodiversidade Tem muitos animais Aí também Aqui também Tem extinção Tem que ver isso Entendeu Isso aqui é a entrada Da fazenda Ainda é Mas Não sei se Ela foi vendida Mas está muito Camão ligado Aí O verduto aqui Está quase pronto O verduto não É ponto Ponte é uma coisa Viaduto é outra Ponte É ligação da estrada De ponto a ponto Isso é uma ponte Viaduto É que você vai Passa por cima Por baixo dele Ele está ligando Uma estrada A outra Por cima da sua É elevado Viaduto é uma elevação E aqui Água O lugar da fazenda Está todo Em alia Agora que eu fui Dei Toda em alia Embaixo Daquela fazenda Que eu falei Para vocês Ali atrás Aí vocês Estão vendo Essas Baixamentos Isso é Caminhão Pesado Não Porque A maioria Que anda Com Com peso De balanço Todo mundo Andasse Com peso Excesso De peso Aqui Esse estado Não existia mais Pessoal Isso aí Nada mais é Que o calor Que está aumentando Demais Se alguém Percebeu Os dias Estão ficando Mais quentes Eu não sei Estão ficando Mais culto E quente Mais tão Tão E essa quentura O asfalto É o que mais recebe Ele não expande O calor Ele vai só recebendo Recebendo Acumulando Se você tem Deste Que você pode Até afetar Um ovo Num asfalto Desse Para você Tem ideia Aí ele vai O asfalto É uma liga De petróleo Entendeu Ele dá liga Com a areia Com a pedra Ele mistura Ali ó 190 graus No moinho lá E quando eu tinha Anos de entrar no exército Eu trabalhei na Caragalvão Com um ficheiro Menor Comecei cedo E eu anotava A cubagem Que ia nas caçamas Para Da 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 usina Para Para o asfalto Eles levavam Aí tanto que entrava A cubagem Eu ia anotando Liberando os carros E eu Medi a temperatura Tinha um relógio Com a ponta Inox No meio dele Mais ou menos Dois palmos Dois a três palmos Eu enfiava Aquele relógio Naquela época Dentro do 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 asfalto Eu subia na caçama Com aquele calor Todo Aquele quentura Subia em cima Enfiava ele E contava Até dez Dez segundos Ele dava a temperatura Do asfalto Aí 95 190 Ele tinha que chegar No mínimo No mínimo Um Cento 180 175 Que ali Ele ia ter o tempo De Até chegar na máquina Aí a máquina Também Ela esquenta Também lá dentro Tem um negócio De esquentar E espalhando Asfalto E teve uma vez Que eu deixei Aí Estou lá Medindo a temperatura Tudo certinho E o carro Abri E fechava A comporta Lá Para cair o asfalto Achou Que eu tinha Tirado O relógio Jesus Cristo Começou Aquele dia E o povo Gritando Eu te enfiei A mão Dentro do asfalto Eu não sei Como Mas foi tão ligeiro Quando eu vi Que estava Acobrindo o relógio Eu Enfiei Puxei Dentro assim A mão E um pedaço Do punho O meu amigo Eu passei Uns 15 dias Com aquela mão Doendo Eu pensei Que ia perder a mão A mão Direita Mas não ficou Cegue ela Nenhuma não Graças a Deus Eu Encarregado geral Todo dia Lá em casa E aí Como é que você está Estou bem Estou bem Estou bem Ficar cegado Estava aí No asfaltamento De 86 Tinha 21 anos 21 anos Não Não 21 anos Não 83 83 83 83 83 83 Foi 83 Foi 83 Tinha 17 17 16 17 17 18 18 18 18 18 18 22 22 23 23 24 27 Aqui tem um radar Só que era aqui Aí botaram lá pra cima Olha onde ele está agora Eu vou dar uma opinião aqui Esse negócio de chegar e botar radar Você desceu, passou a ponte Pra depois botar o radar, né? Aí, 44 Isso aí eles não querem Que você diminua a velocidade Não tá pensando na sua segurança Não tá Porque se vocês querem que Desça devagar, passe numa boa Pra não acontecer esse acidente Esse radar tem que estar lá atrás Já chegando perto da ponte Faltando 200 metros, 100 metros Que aí você tem que Se ele vier ali a 100 por hora Ele vai ter que diminuir, passar Porque até conseguir subir de novo aqui Ganhar a velocidade Ele não vai ganhar Né? E quem mais bate aí É caminhão Aqui, essa ponte aí E nós estamos passando ainda No 500, terceira faixa Cada acidente de feio aí Incrível Muito feio Muito feio mesmo Aí eles botam no meio da subida Pra matar a subida Porque já vai pra ter matado lá atrás Às vezes vem um carro que não conhece Aí ele tá com aquela agonia Aquela pressa E larga Aí quando chega o radar Passa a ponta Quando chega o radar Ele vai frear E vem o outro atalho E pronto Tá feito o negócio Feio Acontece muito Acontece muito Mas muito mesmo É Dois, três Seguindo um ao outro colado Não tô exagerando Não tem Tem aquele que guia E tem os outros Que tá No lago não é mal não Porque eu tô cego Não tô perdendo Guia de cego Com o mais gira Dá pra passar tranquilo O outro que vem atalho colado Também Ah Eu vou junto aí E também acho que dá E pei Puf Entendeu Vai viajar em grupo assim Quatro, cinco Beleza Se puderem ser organizados Melhor ainda Tão fácil Quer fazer uma viagem Com os parentes Com os amigos Vou dar uma dica Tem uns raidinhos Aqueles raidinhos Toc, toc De mão A mulher vai de lado Ligada E diz E aí Deixa a bifaxa aí Que na bifaxa Pra você Ultrapassar Pode vir Que tá livre aqui Beleza Ó pessoal Vou entrar aqui no posto Tô entrando aqui no posto Tô ligando o alerta Os outros já tão ouvindo Porque Sabe por que eu digo isso? Que a gente Quando a gente entra no comboio aqui A gente tá assim Um quinhentos metros Seiscentos metros Um do outro Até um quilômetro Porque o rádio PX Ele alcança ali Dez, quinze quilômetros Entendeu? E a gente Ó pessoal Eu tô aqui Entrando aqui no posto Pera, já estamos chegando aí Beleza Tá ouvindo aí Tá falando Tô Estamos aqui entrando no posto Beleza Ou então de repente O lá de trás O último Que a gente sempre Quando tem dois Tem cinco carreta Dois tem PX Um vai O que? Dois Um vai na ponta Tudo vai atrás Porque assim Controla O que vem até que o PX Olha Fulano de tal Estourou um pneu aí Aí o que tá na frente Já segura Num lugar Aí vamos parar aqui Que fode Fulano de tal Estourou um pneu ali Beleza Vamos esperar aqui É assim que funciona Tem certas coisas Eu e mais seis carros Eu e mais seis carros Eu e o João Azul Fim da Machado Que morreu de Covid Que Deus o teu no céu Até um abraço A toda a família Aí Grande gente De boa demais Machado teve um negócio Que a gente A gente Cozinhando Eu e o João Azul Se um galo cantasse perto dele Ele desganava o galo Com pessoa Gente boa demais Que Deus tem no céu Aí eu e o João Azul Machado É Uma renca do caramba Tinha os Eu e os cinco Mas tinha mais vinte Vinte e três Isso com os que chegou depois Eu ia puxando a fila Fui pegando a Dutra Saí né Pra pegar a Dutra Aí o PX ligado Aí Baixei o pouco o PX Desliguei na rádio né Eu não vou dizer o nome aqui Não Aí liguei na rádio Que eu gosto de escutar Na Dutra Tem cinco pontos de paralisação Não tá passando ninguém Aí duas em Guarulhos Outra lá no Jacareí Eu peguei Isso é Não vou ficar em cima de pista não Aí eu avisei Galera volta E foi Volta Vamos lá na frente Fazer o contorno Que ali na Fernandias Você passa debaixo da Dutra Lá na frente Antes de pegar A Aricanduva Que você quando passa o viaduto Você O viaduto Você sobe o viaduto Da marginal Passa pro cima da marginal DT Quando você desce Você tá Entrando na Aricanduva Entendeu? Aí tem um contorno antes Aí eu retornei O que foi a Adma? Retorna aí O que foi? Tem cinco pontos parados Na Dutra de Greve Quem quiser ir pra fila Quem quiser ir pra fila Que vai Tudo envoltou E chegamos Do mesmo jeito que estavam as vagas Colocamos lá na frente Tudo direitinho Aí chegou o diretor Da Gabinense Bruno Aí O que que houve? Vocês não viajaram Aí Eu e o João Azude A gente eu conhecendo com ele Lá e disse Eu não vou ficar na pista em cima não Pra dar confusão Quebradeira Prefiro estar aqui Eu já fiquei em greve Beira de agostamento É horrível Você não tem banheiro Você não tem nada Acaba a comida Acaba a água E eu sei o que é isso Aí Isso eu vou passar pro meu tio Vou passar pra diretoria Que a diretoria é o tio dele E o pai dele Aí passaram Não, deixa eles aí mesmo A greve estourou mesmo Aí eles achavam Que eram dois, três dias Tava resolvido Meu amigo completou uma semana O que eu tinha na minha cozinha De João Aí foi a cabana Ele disse João O negócio tá ficando feio Ele disse Vamos fazer lá alguma compra Vamos chamar o pessoal aqui Nós motoristas Saber o que vai acontecer Vamos conversar sério Aí ligou pra todo mundo Chegou o pessoal comigo Com a gente Galera é o seguinte Essa greve aí Parece que tá levando a sério Tá levando a sério Não vai dar certo não Isso Adman vai fazer um negócio aqui E quem quiser colaborar Beleza Quem não quiser Procura destino Dizem aí Dizem aí Adman Tá conseguindo Eu vou ter que fazer uma Uma feira aqui E botar a cozinha minha De João aqui Tudo junto Rimar Chefe Rimar Hoje Ele abandonou a estrada Tava trabalhando com a mulher dele Tem duas lojas De roupa e cabina grande Um abraço Rimar Que Deus te abençoe Gente de boa demais A gente chama de chefe Queria chefe Aí a irmã disse Eu vou fazer uma lista aqui Adman Beleza Aí foi a lista E tal E comprou 10 quilos de arroz Café Açúcar E trouxe Aí trouxe umas 4 bandejas de ovo 5 bandejas de ovo Até aí tudo bem Óleo Manteiga Pão Carne Aí Foi comendo Cozinhando Alguns lavavam E assim ia Todo mundo ajudava Conversava Brincava ali Quando chegou no sétimo dia No sexto dia E as coisas acabando E é O negócio tá ficando feio Segurava esse rapaz Aqui Terminado Fazer Né Fazer o que né Tá com Deus Dele abençoe Dele proteja O negócio foi acabando Acabando E Eu conheci com o pessoal Da Campinense Trabalhava lá Já não entrava mais nada Não saia mais nada Eles estavam parados E eu disse Galera se vocês puderem ajudar a gente No outro dia A galera trouxe Graças a Deus O povo naquela greve Foi uma greve Que não tinha confusão Ninguém brigava com ninguém O pessoal entendia Teve gente Que parece que não entendeu Mas eles mesmo causaram a inflação Foram pro posto E o posto Os donos de posto Com ganância Disparou o combustível Vocês se lembram disso Não era pra ter feito Deixa lá Esquenta não Tá rodando ninguém Ninguém tá trabalhando As fábricas estão ficando paradas Onze dias Onze dias Ficamos isso Aí foi chegando ovo O negócio de machado Foi chegando ovo Ovo Chegava de manhã Quando eu enfeitava ovo Que machado disse Eu sonhei com um pinto Com um pinto Saindo dentro do ovo Eu não aguento mais comer ovo não Aí disse Rapaz Vamos fazer outra coisa Bora Tá certo Amanhã de manhã Eu preparo outra coisa Pelo amor de Deus Tá certo Aí quando eu enfeitava ovo Pra comer com pão Eu peguei Farofa de ufo João disse João Lazo disse Machado Vai te bater E tudo Aí ela acordar Ele chegou Tinha um bigodão E ficou Passou os dois dedos Do bigodão Até meio dia Você tem Você tem até meio dia Pra despedir da família Viu Aí eu mentiria Não terminava a greve Quando eu enfeitava com ele Na estrada Chamava no peixe Fala machado Fala E aí Olha o ovo Homem fácil de lascar Olha a saudade dele Deus o tenha no céu Valeu meus amigos São as histórias aqui A gente vai vivendo Fazer as boas E eu garanto a vocês Não vai ter outra greve De lá pra cá não Daquela igualzinha Não vai ter não Pode esquecer isso Canal 8 Mas Jerônimo Chofé Fiquem todos com Deus Obrigado aí Mais um vídeo pra vocês Eu ia chegar aqui Mas o ouvido Vai ficar pra depois Valeu Um abraço Fiquem todos com Deus Fui Fiquem todos com Deus Tchau, tchau.